pelo SDR. Aí você vai encontrar aqui o SDR Sharp, que é o principal mais utilizado, tem uma opção grande de plugins, e você vai encontrar o HD SDR, que é o segundo mais leve, e vários plugins, várias outras coisas. Bom, a princípio, para aqueles que estão iniciando esse site aqui e outros, é essencial antes de você comprar o equipamento. Segundo, não é só o equipamento que faz você ouvir as transmissões. A maioria dos equipamentos do SDR acompanha essa antena aqui, essa antena pequenininha aqui. Essa antena, ela não é para a gama de frequência que o equipamento tem. Essa antena, ela é única e exclusiva para a recepção de transponder de aviação. Porque o SDR, ele tem alguns softwares aqui, que ele capta a transmissão de rádio do transponder e transforma isso em imagem para você saber onde os aviões estão. Bom, essa antena que acompanha todos os SDR, ela é única e exclusiva para isso. Você pode ouvir algumas frequências com ela? Pode. Até na faixa de 800 ou o HF, você costuma ouvir. Se você estiver próximo das transmissões, você ouve. Mas ela não serve, ela não serve para você ouvir a gama de frequência, que é de 25.000 MHz a 1.7 GHz. Ela não serve. Ela não é uma antena scanner, ela é uma antena de frequência 1.90 GHz. Então, esse é o principal para quem compra esse equipamento aí, porque acha que é só pôr a anteninha ali e vai ouvir tudo. Não, você precisa de uma antena. Então, segundo, antena scanner, ela é parecida com essa daqui. Aliás, essa daqui, mas tem muitos modelos, você vai precisar de uma antena terça. É uma antena scanner. Ela tem aí uma faixa de frequência de HF, VHF, UHF e ainda pega aí uma parte de 1.6 GHz até lá em cima. Então, com uma antena dessa, você tem um aproveitamento maior do equipamento, tá? Você tem um aproveitamento maior. Então, não se esqueça disso. Comprou o equipamento, não esqueça que você tem que ter uma antena, tá? Segundo, muita gente acha que, assim, depende muito da localização, gente. Se você está num lugar ruim, você não vai conseguir ouvir rádio, não. Principalmente, muita gente que compra o SDR que tem a faixa de HF. A faixa de HF, ela sofre muita interferência. Então, você tem que ter uma antena específica para a faixa de HF. Segundo, o SDR é um equipamento muito sensível. Ele não é um radioamador. Ele não é um equipamento de última geração de radioamadorismo, que tem filtro, que tem amplificador de sinal e etc. Então, muita gente aí fala assim, Pô, cara, eu comprei um SDR, mas eu não consigo ouvir as ondas curtas. Mas é claro que você não vai conseguir ouvir. Se você não tiver uma antena de ondas curtas, se você não tiver numa localização boa, você não vai conseguir ouvir. O equipamento não faz milagre. Entendeu? Não é igual uma rádio FM que você ouve até de baixo da terra ou uma AM. Entendeu? A onda curta, se você não tiver uma antena apropriada, você não vai conseguir. Outra coisa, eu estou na região central, a ondas curtas, elas sofrem uma interferência muito grande. Muito grande. A gente é bombardeado aí por Wi-Fi, por torre de celular e o Caramba A4. Então, assim, elas sofrem uma interferência muito grande. Então, você vai ouvir muito espúrio, muito ruído. Então, existem alguns drives agora novos aí que eles estão testando do SDR, que é bom você pesquisar, porque o drive também influencia muito na recepção. Inclusive, tem uns vídeos no YouTube aí que mostram sobre isso, tá? A diferença de um drive e de outro. Então, tem uma diferença muito grande na recepção. Então, é bom vocês darem uma olhada aí sobre os drives aí que estão sendo, os betas, né? Que estão sendo testados aí que a recepção melhora bastante na faixa de ondas curtas. Então, para os novatos aí, não é só o SDR. Você tem que ter equipamento, você tem que ter antena, tá? Você tem que estar em uma boa localização. Outra coisa, para as faixas de ondas curtas, existe as antenas Balloon, né? Que é para HF. A pessoa acha que vai colocar uma antena Balloon para HF e ela vai ter a melhor recepção do mundo. Nem sempre você vai ter uma recepção boa, tá? As famosas bigode de gato aí que a maioria utiliza, que são mais baratos. Nem sempre. Nem sempre você vai ter uma boa recepção. Outra coisa, como esse equipamento é conectado através de cabo USB no computador, muitas coisas que estão perto interferem também na transmissão, na recepção. Por exemplo, se você tiver model Wi-Fi, se você tiver qualquer outro equipamento muito próximo do computador ou do receptor, dependendo da qualidade do cabo, tá? Que vai para a antena, ele vai sofrer interferência desses equipamentos. Eu tinha alguns Wi-Fis em cima da mesa aqui e interferia demais. E depois eu fiz um teste, eu tirei o aparelho de perto desses equipamentos, a transmissão melhorou muito. Então, assim, são muitos fatores que interferem nas faixas de onda curta, tá? Então, lembrando aí, antena própria, tá? Segundo, existe uma opção no mercado. Para quem tem esses problemas com interferência e gosta desse equipamento para poder ouvir aí o HF ou as ondas curtas, o filtro de passo abaixo, tá? É um filtro que ele melhora, ele elimina aí em boa parte os ruídos, né? Dessas transferências, dessas frequências baixas, né? Que é 1.6, 2.5 MHz e aí por diante. Então, ele diminui bastante, tá? Esses ruídos. Então, quem tem problema com esse ruído, geralmente está em uma região que não tem jeito, utiliza esse filtro aqui, ó, tá? Para melhorar aí a recepção. Então, antena, filtro, se tiver problema, né? Lembrar aí que a anteninha aqui, ó, é só para a banda de aviação. E segundo, os equipamentos de HF, ele tem duas entradas de antena, tá? Eu vou mostrar mais para frente no vídeo. Essas entradas, elas são independentes, elas não funcionam automaticamente. Então, para você ouvir aqui, de 25.000 MHz a 1.7, você vai ouvir lá no modo automático, né? Da configuração do software, você vai ouvir aqui. Essa parte não vai funcionar. Para você ouvir de 100 KHz a 30.000 MHz, você vai ter que fazer uma mudança na configuração do software manualmente para você conseguir ouvir essa entrada aqui. Isso, automaticamente, vai eliminar essa entrada. Então, você não ouve essas faixas todas aqui ao mesmo tempo. Ou é essa, ou é essa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Que é a principal dúvida aí da maioria. Bom, vou fazer aqui um rapidão aqui para vocês verem. As principais funcionalidades aí desse aparelho. Primeiro, o RTL aqui 1090, nada mais é o software aí que utiliza aquela anteninha, né? Essa anteninha aqui, ó. Ela é para utilizar esse software aqui, ó. o RTL 1090, 1.90 GHz. Você vai dar um start aqui, ele vai iniciar o SDR e vai começar a fazer leituras aqui de transponder que estão na região. No caso aqui, eu estou usando uma antena de 10 metros. Ela está a 10 metros, 10 a 15 metros de altura. Só que eu estou em uma posição muito ruim. Então, ela não vai captar bem aqui o sinal de aviação, porque o sinal de aviação está em 1 GHz. E a antena que eu estou usando é para 30.000 MHz, né? Então, a diferença é muito grande. Mas aquela anteninha é para usar esse software aqui. Esse software, ele é usado em conjunto com o Virtual Radar, tá? Você vai acionar aqui, dar um start, né? E você vai abrir aqui, ó. No caso aqui, deu um probleminha aqui, ele não reconheceu o drive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar. Isso quando acontecer, você desconecta, né? E conecta novamente o receptor. Isso costuma acontecer. É comum isso acontecer. Então, se isso acontecer, você vai lá, desconecta e conecta novamente o drive. Aqui o problema vai ser resolvido. Isso é uma coisa que acontece, eu não sei se é por aquecimento do equipamento. Está vendo aqui? Ele já reconheceu novamente o drive. Então, sem problema. Abri o Virtual Radar. Aqui, ó. RTL 1090. Abri ele. Vou dar um start novamente. Vamos ver se ele vai reconhecer o drive. Reconheceu o drive. Começou a fazer a leitura. Está vendo? Aqui ele já começou a fazer a leitura. Abriu todas as faixas de recepção. Então, esse símbolo aqui é da transmissão que ele está fazendo com o Virtual Radar. Os dois funcionam juntos, tá? Basicamente, aí os dois trabalham juntos. Então, você instalou esse e instalou o Virtual Radar. Aqui, ó. Ele já mostrou que está conectado, tá? Os dois estão conectados. Eu vou vir aqui e vou abrir o browser para mim ter um gráfico da recepção, né? Dos aviões que ele está recebendo. No caso aqui, como eu não estou com a antena apropriada, não vou conseguir mostrar. Mas é mais mesmo, é para vocês terem uma noção aí de como funciona essa parte aqui do SDR. Ele vai abrir aí ou no Internet Explorer ou no Chrome, dependendo de qual browser padrão que é o seu. Mas funciona nos dois. Então, ele vai abrir aqui o browser, tá vendo? Com o IP que está conectado aqui no Virtual Radar, tá? Ele vai abrir uma tela amigável aqui. E toda a informação toda a informação que é recebida via rádio ele vai passar para o Virtual Radar e o Virtual Radar vai passar para o browser aqui, né? Do Chrome ou do Internet Explorer com as informações, com o mapa, tá vendo? Com as informações mais amigáveis. Porque aqui ele pega só os dados. Então, ele pega esses dados e transforma em imagem. Então, você tem aqui uma posição das aeronaves, modelo de aeronave, prefixo de aeronave, velocidade. E ele mostra tudo, né? Ele mostra todas as... Aqui, olha. Ele abre o mapa. Se o receptor estiver captando os transponders, as aeronaves vão aparecer aqui na localização exata que elas estão sendo monitoradas, tá? Aí ela vai mostrar a velocidade, vai mostrar a altitude, todas as informações que o transponder passa via rádio e esse receptor recebe, ele vai passar para esse browser aqui. Então, ele vai mostrar a localização da aeronave e todas as informações dela. Aqui não vou pegar porque eu não estou utilizando a antena apropriada. É uma faixa bem sensível, você tem que estar com a antena apropriada. Mas serve essa anteninha aqui que acompanha mais uma vez para os novatos que estão comprando equipamento agora. essa anteninha aqui serve para utilizar com esse software, tá? Então, fechamos aqui. Fechamos o Virtual Radar. Paramos aqui o RTL 1090. Por quê? O SDR, ele funciona só com o software de cada vez, tá? Você não consegue abrir todos ao mesmo tempo, não. Então, vamos abrir aqui o HD-SDR. Ele é um mais levinho aqui para recepção de rádio. Ele vai iniciar automaticamente. Vou ter que cortar o áudio. Não, já está cortado aqui. Bom, recepção de rádio. Funciona dessa forma. HD-SDR, um dos softwares. Aqui ele mostra o gráfico. Aqui são transmissões. No caso, aqui está tendo uma transmissão digital. Eu consigo modificar a frequência arrastando. E por aí vai. Por que ele não está saindo o áudio aqui? Porque ele está aqui no som de card. Você tem que vir cá e colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo ouvir o retorno aqui. Vamos ver o que está pegando. Está aí. Ah, tá. Não vai funcionar mesmo, né? Está com o Squelch ligado. Desculpa aí a falha do orelha. Bom, então o que acontece? Na faixa, na opção aqui do som de card, ele vai ter que estar aqui, ó. Na opção caixas acústicas, né? Para você conseguir ouvir o áudio aí. Quando você for usar o decodificador de transmissão digital, ele vai ter que estar aqui, ó. Line Virtual Audio Cable. O que é isso daqui? É um drive virtual que você vai ter que instalar no seu computador para utilizar a opção do DSP, né? Do codificador de transmissão digital. Que eu vou explicar mais para frente. Mas eu já vou mostrar aqui nos dispositivos. Procure na internet como que instala, os tutoriais. Quando você instalar tudo bonitinho esse virtual audio cabo, ele vai aparecer aqui, ó. Ele é muito importante para usar nesse equipamento, tá? Então, busque os tutoriais para você instalar. Senão, você não vai conseguir utilizar essa parte aí, uma dessas funções aí que é o decodificador. Bom, na transmissão normal, caixas acústicas, pá, vem cá, dou o play, o start. Recebe aí. Bom, uma das coisas que dá muito problema, eu vou mostrar aqui já de uma vez no HD SDE, eu vou ter que achar aqui só, deixa eu dar uma olhada, é, onde que fica a parte aqui das configurações. eu vou mostrar aqui, eu acho melhor eu mostrar no outro software, fica mais fácil. É, fica mais fácil de eu explicar aqui, depois é só procurar nas opções aqui que vocês vão encontrar também. Bom, esse daqui é o software mais leve, né, para ouvir as recepções de rádio, vou mostrar no outro que é mais completo, vai dar para eu explicar direitinho a maior dúvida aí de quem não tem muito conhecimento nesse equipamento. Bom, o segundo software é o SDR Sharp, que é mais completo, é um equipamento aí mais completo, tem mais opções, tem a opção de você colocar vários plugins nele, aqui eu vou conseguir tentar resolver, explicar algumas dúvidas aí da maioria dos usuários, e principalmente daqueles que compram esse equipamento agora, e não tem aí muito conhecimento dele, né. Então, vamos lá. tem dois abertos aqui. Bom, esse daqui é o SDR Sharp. Deixa eu fechar esse outro aqui. Acabei abrindo dois juntos. Deixa eu ver que vai fechar para a gente não ter problema porque dois juntos não funcionam. Vou finalizar aqui para não ter problema. Acabou que eu dei dois cliques e abri os dois juntos. Esse é o SDR Sharp. Clicou aqui, começa a funcionar. Isso daqui é uma transmissão digital. Bom, primeira coisa, eu vou explicar porque eu vou ter que fazer uma modificação ali na entrada de áudio e o microfone não vai funcionar. Então, primeiro vou explicar, depois vou pôr para funcionar para o pessoal ver. Primeiro, para poder funcionar aquela parte que eu havia explicado da entrada do SDR que eu falei que uma funciona quando você desativa uma, passa para a outra e a outra funciona. É aqui. Com o receptor desligado, você vai vir aqui nas configurações, vou fechar aqui. Funciona assim. A maioria das pessoas acham que os receptores não estão funcionando ou estão com a recepção ruim, não estão captando a faixa de HF, as ondas curtas, justamente por causa disso aqui. Essa opção faz com que funcione esta entrada. 25.000 a 1.7 GHz. Esta opção aqui, Direct Sampling, faz funcionar esta entrada aqui, que é de 100kHz a 30.000 MHz, aonde inclui a faixa de HF e a faixa de ondas curtas. Se você não mudar aqui, não vai funcionar. Você pode estar com a antena conectada aqui que não vai funcionar. Lembrando, ativou esta parte aqui, a de cá desativa. Só vai funcionar esta. Para a opção de 25.000 MHz a 1.7 voltar a funcionar, você vai ter que voltar aqui, Quadraturi. Quadraturi. A primeira opção. Aí vai funcionar 25.000 MHz a 1.7 e a de cá fica desativada. Este é o problema que a maioria das pessoas compra este equipamento e fala ah, o HF não está funcionando. Não, gente. O HF funciona. Só que você tem que saber configurar. Toda vez que você quiser ouvir o HF, você tem que vir aqui e fazer esta modificação com o software pausado. Não pode estar funcionando. Tem que estar pausado. Se você colocar ele para funcionar aqui, a opção cessa. Viu? A opção. Não tem como você mudar. Então, só com ele desligado você consegue fazer esta alteração. Mais uma vez para os novatos. Quadraturi. 25.000 a 1.7 A opção Direct Sampling vai funcionar 100kHz a 30.000 MHz. Lembra bem disso daqui. Então, para voltar a funcionar de cá, vai colocar aqui. Bom, espero que eu tenha sanado essa maior dúvida de todo mundo que não tem conhecimento, não tem experiência. É claro que ninguém nasce sabendo. Eu também não nasci, aprendi. E eu não tinha ninguém para me ensinar. Tive que ler os tutoriais em inglês. É isso daqui. A maioria da dúvida é isso daqui. Para funcionar o HF, tem que fazer essa alteração. Segundo, se você não tiver uma antena própria para HF, se não tiver uma antena própria, você não vai ouvir o HF. Se você tiver muito problema de interferência, muito espúrio, muita interferência, se você não tiver o filtro de passo abaixo, não vai conseguir ter uma boa recepção das ondas curtas e de HF. Não é só o equipamento, para você conseguir usufruir das frequências. tem uns acessórios também. Bom, saia nada essa dúvida do funcionamento do HF, que ninguém consegue pôr essa pimboa para funcionar. O problema é esse daqui. Configuração, Sample Mode, que é o modo de entrada, seria ali as opções. Quadratore, essa entrada aqui. opção Direct Sampling, essa é a entrada aqui. Bom, esclarecido, fechamos. Segundo, outra coisa que muita gente me pergunta, é bem complicado, é muito complicado para fazer funcionar, não é fácil, apanhei muito para aprender. É esse acessório aqui, o DSD Plus. O que é isso daqui? o codificador de frequência digital é muito complicado para funcionar, mas funciona. Primeiro, para esse acessório funcionar, a configuração de áudio na parte de gravação, para esse acessório aqui funcionar, esse plugin, gravação tem que estar no virtual áudio cabo como padrão. Tem que estar como padrão aqui para ele conseguir fazer a leitura. O áudio de entrada codificado tem que passar pelo virtual áudio cabo para poder passar por aqui para ele codificar. Se não tiver aqui na gravação no virtual áudio cabo, você não consegue codificar. Não vou colocar aqui agora para você não corta o microfone, mas vou fazer o vídeo aí. Segundo, toda vez que você abre aqui, por exemplo, se eu abrir aqui e vir aqui fazer a configuração no áudio, não vai funcionar. Eu tenho que fazer todas as configurações para depois abrir esse plugin. Primeiro, todas as configurações. Porque o que acontece? Ele faz a leitura aqui dos drives. Então, se eu fizer a configuração com ele aberto, ele já fez a leitura dos drives. Então, ele não vai funcionar. Então, primeiro, eu venho aqui, faço a modificação, coloco aqui, coloco como padrão, depois eu abro esse software. Aí, ele vai fazer a leitura dos drives principais conforme a configuração. Se eu fizer aqui agora, ele não vai reconhecer. Então, vamos lá. Esclarecido isso daí, como que ele funciona? Depois que ele está aberto, eu venho aqui, DSD interface, eu posso abrir ela por aqui ou posso abrir ela por direto. Bom, ela funciona da seguinte forma, configuração imprescindível, entrada tem que estar no número 1, saída tem que estar no número 2, volume tem que estar no automático, as outras configurações aqui, 0, 15, 2, ok. decoder automático para ele identificar qual o modelo de codificação digital, tem DMR, tem P25 que são os motorolas, tem aqui esse NXD que também alguns motorolas utilizam, então, automático, ele faz o reconhecimento automático. Melhor coisa que você faz, deixa aqui, default, que ele vai estar em todas essas opções. bom, estando configurado, a parte de áudio aqui, áudio, tem que estar aqui, no principal, que são as caixas acústicas, no principal, ok. Por que tem que estar no principal? Porque o áudio codificado, ele vai passar por aqui. Aqui na parte do DSD interface, que é esse plugin aqui, tem que estar aqui, Line 1 Virtual Audio Cabo. Pode aparecer talvez diferente aqui, mas é no Virtual Audio Cabo. Ok. Volume. Esse volume de saída, ele interfere na qualidade da codificação. Se a voz da codificação estiver meio robótica, meio distorcida, você alterando esse volume aqui, você vai conseguir melhorar um pouco aí, essa questão, tá? E fechou aqui, ok. Quando você iniciar a transmissão, eu não vou conseguir mostrar aqui, porque o microfone não vai deixar, depois vocês vão ver como que funciona. Após eu terminar aqui, eu vou pôr todas as funções que vocês vão acompanhar. Quando você iniciar a transmissão digital, para que você passe ela para o codificador, que é esse plugin, você tem que acionar essa entrada aqui, você vai clicar aqui e ela vai acionar, vai começar a passar o áudio para ser codificado. Só que você vai ouvir o áudio original. Para cortar o áudio original e você ficar ouvindo só o codificado, você vai clicar aqui ou vai colocar no mute. Então, você vai conseguir, aí você vai ouvir só a codificação daquela transmissão digital. Ok? Bom, espero que eu tenha sanado as dúvidas de todo mundo. Vou fechar aqui para fazer as configurações como é feito, acho que a maioria está doida para saber como é que é isso. Então, o que acontece? Você abriu aqui, abriu o equipamento. A partir de agora, vou fazer a modificação do áudio aqui, então o microfone meu não vai sair mais e vocês vão acompanhar aqui só o funcionamento com o áudio do receptor. Espero que eu tenha sanado a dúvida de todo mundo e vou mostrar aqui como que funciona aí, vocês vão visualizar e qualquer dúvida aí pode perguntar no campo de perguntas se eu tiver conhecimento com prazer eu vou informar. Ok, gente? E os que estão iniciando agora aí que gostou lembrando aí não é só o equipamento SDR, tem que ter antena apropriada para a frequência que você quer ouvir, você tem que ter filtro, evita de colocar o equipamento próximo de outros transmissores aí que no caso o wi-fi e qualquer outra coisa próxima porque interfere na recepção de ondas curtas né e boa sorte aí e bom divertimento. Valeu galera até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.